E aí, Pessoa, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje vou continuar o vídeo da semana passada. Vou fazer três eventos. O almoço do Banco do Brasil, mais um outro evento que vai acontecer meio que no mesmo horário, então a equipe vai, depois eu vou dar só uma passada lá, mas eu vou levar vocês para acompanharem comigo. E à noite tem uma confraternização aqui na casinha. Então vocês vão ver essa casinha toda decorada, toda maravilhosa. E para quem ainda não sabe, a casinha é o nosso espaço de produção e de evento aqui em São Paulo. Então hoje vocês vão conhecer tudo isso. Vamos lá? Gabinho, trabalhador. Estamos começando aqui, vamos carregar. Só tem que carregar as comidas, porque louça, tudo já está lá. Oi, Fabrício, tudo bom? Já está tudo lá, porque a gente está fazendo o evento lá há três dias. Hoje é o terceiro dia. Então a gente enfia tudo no carro. É pouca coisa, graças a Deus. Chegamos nessa cozinha maravilhosa. Vou mostrar para vocês tudo dividido. A louça, a gente já descarregou as coisas do carro. Então já está separando agora as praças dos pratos, né? Tudo que vai em cada prato, para a gente não ficar perdido na hora. Faltam duas horas para o início do evento, então está tudo sob controle. Olha, a louça aqui já está tudo higienizado. Aqui as coisas estão na geladeira. Ali o Jailson está contando as burratas. Porque a gente hoje vai ter 35 convidados, se eu não me engano. E aqui o dia de São Paulo. Bom dia, São Paulo. Hoje a nossa montagem está assim, né? Os meninos estão começando, estão terminando já de fazer as posições. Que visual. E aqui temos a decoração, que a Célia fez os arranjos. E temos BO para resolver. O BO de hoje é o seguinte. Eles contrataram para 31 pessoas. E a gente sempre traz uma margem de segurança, né? Então a gente trouxe 33 de tudo. Não da comida, estou falando de louça, de copo e tal. Só que agora ela falou que vem 36 convidados. Então vamos ver como a gente vai resolver isso. Porque não tem o suplá, não tem o talher. Não tem o copo de água, de vinho, acho que tem. Então vamos ver como vai resolver. Eu vou mostrando aqui para vocês, porque vamos ter que dar um jeito. Tem que atender, tem que atender lindo. Já conseguimos arquitetar a solução, mas ela ainda não foi feita de fato. Já liguei para a locadora, mandei foto de tudo que eu preciso. O pessoal do Banco do Brasil já está mandando o motorista lá pegar. Vamos rezar para dar certo, porque falta só uma hora para o evento começar. Na cozinha está tudo bem. O único problema que a gente tem então agora é a louça. Vamos que vamos. Aqui o Jailson está recheando as lixias com creme de gorgonzola. Bem gostoso. Depois a gente coloca esse creme e chucha ele nas nozes para dar uma crocância. Fica muito bom. Aqui temos um belo parmesão sendo ralado para finalizar nosso risoto. Aqui a gente puxou as nozes um pouquinho para dar mais crocância. A Rô está selando os pães da brusqueta. Já trocamos o óleo para um óleo novinho, porque vai ter dadinho de tapioca e croquete de fustela. E vamos de cardápio. Teremos de novo a mini burrata. O pessoal fiz nos dois dias. Aí aqui um cortele de meia cura ao creme de parmesão trufado com tomate salteado. Risoto de pupunha com lasca de bacalhau confitado. Cebola caramelizada e crocante de castanha, gente. Eu amo isso. E texturas de chocolate e cupuaçu. Bom, a gente já resolveu, tá? O motorista já indo buscar a louça. E agora a gente recebeu tempos e movimentos de tudo que tem que acontecer em cada hora. Porque como é uma reunião, uma palestra, tudo tem que ser muito organizado. Aí aqui a gente já separou toda a louça do primeiro prato, que é a burrata. A louça do segundo prato, que tem que sair muito rápido depois, está aqui embaixo. Porque a gente vai colocar ela no forno, que é uma massa que esfria muito rápido. No caminho daqui até a sala, ela já vai esfriar. Então quando sair o pão da brusqueta do forno, a gente vai colocar o prato, pro prato manter a comida aquecida por mais tempo. E aí já estou setando o meu despertador aqui pra todos os tempos. O tempo do bacalhau cozinhar no sous vide, o tempo que a gente precisa começar a preparar a finalização da massa. Enfim, tem que ter toda a sua organização, porque nada pode dar errado. E aqui é onde a gente vai servir as entradinhas. Aqui vai ser a brusqueta. A jamajericão, né Brasil? Aqui vai ser o dadinho de tapioca e o croquete. Aqui dentro a geleia de pimenta ou a mostarda de jom. E aqui as lixias. E por aqui é um tal do povo confirmar que vem em cima da hora e dizer que não vem em cima da hora também. Então o que a gente teria de 36 convidados, agora a gente tem 34. Então a gente fez toda a correria da louça. Não foi em vão, porque a gente só tinha 33 louças. Então uma posição a gente ia precisar pegar lá de qualquer maneira. Mas as outras duas sobraram e está tudo bem. Agora chegou. A gente acabou de abrir o salão. Então os garçons estão sendo super discretos pra montar essa posição que estava faltando. E já começamos o serviço. Lucas voltando com a bandeja de lixia. O pessoal come muito pouco nesses eventos corporativos, né Lucas? É, geralmente eles conversam mais que pouco. É, e aqui a brusqueta já saindo. Faltam dois minutos pro horário de começar o serviço. E essas belezinhas já estão aqui do lado da porta esperando pra sair. O caos se instaurou nessa cozinha na hora de empratar 35 risotos com bacalhau em lasca. Mas tudo deu certo. Ninguém percebeu o caos que a gente passou, a suadeira que a gente passou aqui. E agora a gente está empratando a sobremesa, gente. Eu sou apaixonada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ainda falta tuíli. Mas essa é a nossa textura de cacau com cupuaçu. Aqui embaixo vai uma caminha de geléia de cupuaçu artesanal que a gente fez essa semana na casinha. Jair, eu vou botar o chocolate aqui, ó. Tá muito pequeno esse mousse. Ó, mousse de chocolate, esses três. Nibs de cacau, esse pequenininho aí, esse granuladinho. E aqui no meio é esse bolinho aqui, ó. Que ele é feito no sifão, a massa. E aí ele vai pro micro-ondas em copo no plástico por um minuto. E aí ele sai assim, quentinho e fofinho. Olha a textura fofurice disso. Aí a gente quebra e coloca no meio dos mousse assim. Gostaram? Vocês gostam de apresentação assim, mais moderna? Ou preferem aquelas coisas bem classiconas, com formato? Conta pra mim aí embaixo. E aqui temos a sobremesa pronta. Larguei o povo lá no evento. Agora eu tô correndo pra ir no evento da caqueada, AKQA. E a dificuldade de conseguir um Uber, né? Nessa cidade. Já cancelaram dois. Vamos lá, seguimos na luta. Cheguei no segundo evento do dia. E aqui eles estão fazendo teste em todo mundo. Então é hora do meu sofrimento. Com esse cabelo de maluca. Pode fazer. Só, olha, abre a boca um pouquinho. Pronto. Bom não é, né, Brasil? É necessário. Vamos lá agora. Um risquinho só. Não tô com covid, gente. Dois risquinhos. Segue dando tudo certo. Graças a Deus. Se fosse dois, era o quê? Positivo. Positivo. Um risquinho só. Ah, então tá bom. Não sei você pode você. Não está com antígena. Então vamos trabalhar. Obrigada. Saúde. Disponha da gente. Já chego pegando o povo e voltando com a bandeja de saladinha de bacalhau. E o evento está rolando lá, lindo. Vamos na cozinha, ver como é que tá. E aí, Brasil? E aí? Tá nervoso? Eu não. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Olha, aqui também tem burrata, mas é outra versão. Bem bonita. Tá linda, linda? Agora olha essa mesa de sobremesa. Essa aqui a gente desenvolveu especialmente pra esse evento com tema mais natalino. E essa aqui é a moça que trabalha lá na empresa que faz e eles adoram. Então eles quiseram fazer uma homenagem pra ela, pediram pra ela fazer. E ela tá aqui também, claro. Então as duas sobremesas são feitas por ela, muito carinhosamente. E a rabanada, minha receita da minha mãe, feita por nós. Aqui, ó, outra versão da receita que a gente acabou de fazer lá no Banco do Brasil. Que é a verrine. Dessa vez é uma verrine, né? Que é o copinho com cupuaçu e as texturas de chocolate. Tá linda essa ilha de sobremesa. O evento aqui ia acabar às 5, mas eles pediram pra estender mais uma hora. Então vamos fazer bebida. Estamos fazendo nossa clericô, que tem receita aqui no canal já. Se você quiser, é só clicar aí em cima e fazer essa receita que faz muito sucesso. Um dos meus pratos preferidos desse buffet, picadinho de mignon com farofa de migalha e tartar de banana. Ó, já tá rolando a plantagem de louça. Toda a organização aqui, ó. Os convidados ainda tão lá se divertindo, comendo, mas a gente já tá começando a desmontagem. Porque eu tenho que correr pra casinha agora. Eles vão continuar aqui. E eu vou correr pra casinha. Agora vamos pra saga de conseguir um Uber. Cheguei na casinha, tô aqui já. A casinha tá maravilhosa, só esperando o povo chegar. Com a trilha sonora já super gostosa tocando. E já já vou mostrar tudo pra vocês da casinha, da decoração, que tá muito linda. Por enquanto a gente tá aqui fazendo os preparativos, né, da cozinha, dos canapés. Também vou mostrando tudo pra vocês. Temperando o nosso steak tartar. Gente, eu amo. Vocês gostam de steak tartar? Tem muita gente que tem preconceito por ser carne crua. Mas é uma comida muito, muito gostosa. E é fácil de fazer, viu? Comenta aí se vocês quiserem que eu deixo uma receita. E vamos ver essa decoração. Olha o arranjo. Da minha salinha de caça. Que coisa mais linda. Arranjinho aqui na mesinha de café. Aqui também. Aqui também. O banheiro que eu não posso deixar de mostrar, né, gente? Porque esse banheiro é tudo de muito maravilhoso. Ó. E esse teto? É um portal para o infinito. Aqui é a entrada onde a gente vai receber os convidados. Nossa hostas maravilhosas já tá posicionada. Música tocando na garagem também. Vamos ver a frente da casinha? Que eu acho que eu nunca mostrei aqui no YouTube. E eu sou bem apaixonada. Nossa equipe, todo mundo lindo. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu ir lá do outro lado da rua pra mostrar. Só não posso morrer atropelada, né? Eu moro dessa. Essa é a casinha, Brasil. Vamos subir. Olha esse outro traje, gente. Coisa mais linda. O pessoal organizando o jantar dos funcionários. Enquanto não chegar ninguém. E aqui é o nosso bar. Cápsula. Uma cápsula do tempo. Tudo garimpado. Jornal antigo. Cardápio fazendo o nosso balcão. Cardápio dos lugares que a gente já foi. Tamire se arrumando linda com esse cabelo azul. Nosso banheiro. E os detalhes, né? Olha essa obra de arte da Ju Violeta. Que coisa mais linda. Mas eu vou deixar fechado, porque eu tenho ciúmes. Porque aqui a gente está do lado da pia. Se molharem essa obra de arte, eu morro do meu coração. Aqui. Temos o nosso móvel de farmácia. E as gavetas. Claro que também tem detalhe. Todas as gavetas diferentes. Tem detalhe dentro. Tem obra de arte da Ju Violeta. E aqui fora a gente montou no formato de loungezinhos. Com mesinha bistrô. Nossa jabuticabeira. Xodó. E é isso, gente. Muito prazer. Casinha. Nossa cozinha de produção. Nosso espacinho para os eventos mais exclusivos e diferentes. Aqui a gente consegue receber umas 60 pessoas. Se for nesse formato igual de hoje. Olha a nossa horta. Bastante coisa da nossa produção sai daqui. E se for um formato diferente. Porque só sentado aqui fora também dá. Olha o Gabi. Todo Nicolas Cagezinho. E é isso, gente. Agora eu vou mostrando para vocês. O corre-corre do evento. Os convidados começaram a chegar. Então vamos começar com os canapés. Nosso tartar de atum. Cambraia de tapioca. Júcelinda e Zelita. Empratando nossas polentinhas moles. Com ragu de linguiça. Dadinho de tapioca aqui embaixo da nossa luz. Para não esfriar. Aqui, ó. A gente deixa tudo organizadinho. Que a gente usa para decorar. Para finalizar os pratos. Tomatinho da brusqueta. Essa polentinha aqui é muito maravilhosa. Com ragu de cogumelo. E aqui mais um que eu amo. Nossa mil folhas de rabada. Mil folhas de mandioca com rabada em cima. E brotinho de agrião. Isso dá um trabalho para fazer, gente. Mas ele é muito, muito gostoso. Acabamos de virar a cozinha agora para servir os pratinhos. Vamos mandar nossa latinha de salada de bacalhau com feijão manteiguinha. Esse feijão vem lá de Belém, gente. É muito gostoso. Vocês já comeram? E, ó, nossas latinhas muito fofas. Vão assim. E aí a pessoa abre e tem a saladinha. E aqui nesse evento, como o formato é cumbuquinha, eles também escolheram o nosso ravioli de queijo meia cura com molho de queijo trufado. Menos molho, Gabi. Para não ficar sambando muito. E aí a gente tem um empratamento diferente. Nessas cumbuquinhas lindas. Olha isso, gente. Tem esse detalhinho embaixo. Pena que vai a comida em cima e o povo nem vê. E aí um empratamento diferente para poder comer com a mão, comer em pé mesmo, sem precisar sentar todo mundo. Picadinho, nosso carro-chefe, um dos meus pratos favoritos. Ai, gente, todos são meus pratos favoritos. Não briguem comigo, não, porque eu sempre falo isso. É um dilema escolher. E aqui a gente tem a sobremesa, mousse de dois chocolates. E ali do lado é uma verrine de creme de amêndoas com menta e bolinhas de chocolate crocante. E a mãozinha tatuada do Gabriel. A mão mais linda que o YouTube já viu, disse ele. Ai, já estou em casa agora, morta com farofa. Depois desse dia tão cansativo, tão puxado. Mas muito gostoso com esses eventos maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo por aqui. Se inscreve aí no canal. Comenta para mim se você gosta de ver bastidores de eventos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.